Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 1º de abril. Chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Brasília e logo mais participa de cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes da agenda com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. Oi, Daniela. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, essa cerimônia de assinatura de atos para reforma agrária e comunidades quilombolas está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Antes, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela. João Pedro, tem novidades também para os consumidores, não é mesmo? Mas uma energia elétrica fica mais barata a partir deste mês? É isso aí, Daniela. Começa a valer hoje a bandeira verde nas tarifas, o que significa que não vai haver nenhum custo adicional para os consumidores na conta de luz. É a primeira vez que isso acontece desde janeiro de 2015, quando passou a ser feita a cobrança com o sistema de bandeiras tarifárias, que na prática indica se a energia vai custar mais ou menos ao consumidor em função das condições de geração de eletricidade no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, três fatores principais contribuíram para o acionamento da bandeira verde no país. Foi o nível das chuvas que recompôs os reservatórios das usinas hidrelétricas no país, a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro e também um aumento na energia disponível no país enquanto há uma queda na demanda pelo consumo, Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações. As ações e os programas que o governo federal vem realizando podem ser acompanhados pelo site Brasil de Resultados. Lá é possível ver as principais entregas feitas desde 2015 em todas as áreas de atuação do governo. No site Brasil de Resultados, você vai conferir, por exemplo, que na área de saúde, o Mais Médicos contratou em 2015 3.700 novos profissionais para atuar em todas as regiões do país. Já são 63 milhões de brasileiros atendidos. Um outro destaque é na área social. Desde o ano passado, 452 mil casas foram entregues. São 1 milhão e 800 mil pessoas beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Na educação, o site Brasil de Resultados também aponta avanços. São 1 milhão e 600 mil novas vagas no ensino superior desde 2015 e 5 milhões de pessoas incluídas no ensino superior em 15 anos. E no setor de infraestrutura, o projeto de integração do São Francisco já atingiu quase 82% do total das obras. O projeto vai garantir segurança hídrica para 12 milhões de nordestinos. Essas e outras informações você confere no site Brasil de Resultados. E durante o encontro com intelectuais e artistas em defesa da democracia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a comentar as tentativas de derrubar seu mandato. Segundo a presidenta, não existe fato concreto que justifique seu afastamento. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu as manifestações dos artistas e intelectuais. Iniciou o discurso lembrando que o encontro pela democracia acontece no mesmo dia em que no ano de 1964 começava a ditadura militar. Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros inclusive foram mortos. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou em seu discurso que o atraso no repasse a bancos públicos que baseia o processo de impedimento de seu mandato, não representa crime de responsabilidade e não justifica o seu afastamento. Sem sombra de dúvida, o afastamento da presidente da república, sem base legal, é golpe. Na democracia, isto é golpe. Não pode ter outro nome. Dilma destacou que foi eleita pelo voto popular para governar para todos os brasileiros, independente de posições políticas, e a presidenta classificou como grave a tentativa de removê-la através de ações que simulam o processo democrático. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era a intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe, a ocultação do golpe, através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia, não se utiliza toda a democracia. Se chamaram, no passado, revolução de golpe, hoje estão tentando dar um colorido democrático a um golpe porque não tem base legal para ser feito. E artistas intelectuais entregaram à presidenta Dilma Rousseff ontem, durante solenidade no Palácio do Planalto, manifestos de apoio à democracia e à legalidade. Participaram da cerimônia artistas e intelectuais, entre eles a sambista Bec Carvalho. Ela defendeu as conquistas das minorias. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Professores de universidades federais como Petronilha Beatriz Gonçalves e Leonardo Avritzer lembraram que o Brasil já viveu momentos parecidos na história. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. Em discurso, a atriz Letícia Sabatella lembrou que é preciso ter consciência do que é democracia e que é preciso defender a liberdade. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra. Para Aderbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impeachment não passa de uma farsa. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. Para Tico Santa Cruz, cantor, e Osmar Prado, ator, a esperança é que a democracia prevaleça no final de todo esse processo. Se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado Democrático de Direito desse país. Se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Você acompanha também as novidades do Executivo Federal nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.